E hoje eu vou na lua aqui no universo PK-XD Tem uma forma de você pular muito alto Mas ainda não é o suficiente para você conseguir chegar na lua Você precisa vir aqui no minigame e iniciar ele Agora você precisa achar alguém e clicar na pessoa para abrir a Iune dela Eu vou clicar aqui, agora eu abro a Iune e pulo E eu vou estar lá embaixo já com a câmera aberta E pronto, você já vai ficar com um pulo duplo assim, ó Eu estou pulando bem mais alto do que o normal E eu não estou com Power Up Agora, para você conseguir ir até a lua Você precisa ter a armadura do pulo duplo E pegar um Power Up Então eu vou pegar um Power Up aqui Quero deixar um desafio do like para vocês Eu vou até o Robozão e quando eu chegar lá Eu quero que você já tenha deixado o like no vídeo Valendo, hein? Assim que eu chegar lá em cima, o desafio termina Será que você consegue deixar o like aí para a gente? Pronto! Encerrou o desafio! Agora eu pulo aqui, ó, nesse fantasminha Agora eu vou vestir a armadura do pulo duplo Voltei aqui porque a lua tinha sumido, pessoal Agora ela já está ali de volta Eu vou dar um pulo E dou outro, ó Quando você estiver na metade Você dá o outro pulo para pegar um impulso Para subir até aqui, ó Eu vou deixar uma palavra mágica Para vocês escreverem aí no comentário Fantasminha Então, todo mundo que assistiu o vídeo até aqui o final Escreve nos comentários Fantasminha Que eu vou dar um coraçãozinho O vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Um grande beijo Tchau!